Pois é, o momento é sonoro, agora há 4 horas e 21 minutos, estamos apresentando o Especial Reggae Nacional. Acabamos de começar esse especial muito legal em comemoração ao Dia Nacional do Reggae. Deixa eu colocar a trilha aqui da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Eles que existem há mais de 10 anos, são de São Paulo e é uma orquestra brasileira de música jamaicana, exatamente como se diz aqui. Muito legal, né? Bom, agora há 4 horas e 21 minutos, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, você que está me assistindo nesse momento aqui pelo Facebook, muito obrigado, viu? Vamos falar, contextualizar aqui sobre o Reggae e o Dia do Reggae. Mas deixa eu mandar beijo aqui para quem está participando, tem muitas mensagens, não para de chegar e você continua participando. 99108-3315 é o nosso WhatsApp aqui. Mandar beijo para a Leandra do Jardim Ponta Grossa, está mandando beijão para todas as mamães. Obrigado, Leandra. Abração para todo mundo aí do Ponta Grossa. A Isabela também está ligada, querendo participar aqui do sorteio, que é a blusinha manga longa. Quem mandou mensagem falou assim também, boa tarde, Eric. Nossas tardes são muito mais agradáveis com vocês, mas hoje eu quero mandar o meu abraço para a minha rainha, Elisabeth Elite, que não mede esforços para fazer nossas vidas mais agradáveis. E parabéns para todas as mamães. A Jéssica do Adriano, que está participando aqui, Jéssica. Beijo, muito obrigado, viu? Parabéns aí para a dona Elisabeth pelo Dia das Mães. Quem mandou mensagem aqui também é a Thaísa, querendo ganhar a suíte especial. Obrigado, Thaísa. A Beatriz também está ligada, querendo a suíte. A Amanda querendo a sapatilha ou a blusinha. Obrigado, Amanda. A Daiane querendo aqui a sapatilha. A Thalissa Gabriele querendo a sapatilha também. A Graciele querendo a sapatilha. A Sueli Pereira querendo a sapatilha também. A Juliana querendo a suíte. A Marineuza está querendo curtir o som do Kansas. Carry on my award. Ó, aí sim, Marineuza. Obrigado, beijo para você, viu? O Rogério querendo ganhar a suíte aqui. A Dejanira querendo a suíte. Quem pediu um som aqui? A Rafa pediu o som de Billie Eilish. When the party is over. Aê, Rafa, obrigado pela participação. A Janete de Paula está ligada, mandou foto dela lá, ó. Estamos aqui ligadinhos. Eu, meu esposo Clóvis e filhos Endrigo e João Lucas. E Endrigo e João Lucas e eu tomando uma geladinha. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Quero participar do sorteio. Beijo. Valeu, obrigado. Mandou foto dela com o filho lá. Coisa mais linda. Depois eu vou postar, viu? Todas essas fotos numa postagem só nas nossas redes sociais. A Patrícia Ferreira querendo ganhar a suíte do Monreale também. Muito bem. Quem também querendo ganhar a blusinha aqui? A Stephanie, é isso? Mandando Feliz Dia das Mães e a todas as mamães que estão ouvindo a rádio. Obrigado, Stephanie. Ótima tarde para você. Vamos contextualizar rapidamente, então, sobre o reggae. O reggae é um gênero musical desenvolvido originalmente na Jamaica no fim da década de 60. Embora por vezes seja usado num sentido mais amplo para se referir a maior parte dos tipos de música jamaicana, o termo reggae indica mais especificamente um tipo particular de música que se originou do desenvolvimento do ska e do rock state, como nós comentamos aqui com a banda Família da Raiz agora há pouco. O cantor e compositor Bob Marley é ícone desse estilo musical e o reggae é mais do que um estilo musical. Ele consiste num estilo de vida para as pessoas que seguem os seus preceitos e crenças. E, para comentar sobre o Dia Nacional do Reggae, a criação desse dia especial aconteceu em 2012 e ficou estabelecido que 11 de maio, que foi o dia que Bob Marley faleceu, é a data oficial. No texto da lei, o Dia Nacional do Reggae é definido como um dia que se deve homenagear o ritmo musical que foi difundido para todo mundo por Bob Marley. Trata-se, assim, de uma celebração em que se busca exaltar o reggae e o músico. Marley foi o mais famoso e importante guitarrista e compositor de reggae. Em geral, as suas músicas falavam sobre pobreza e opressão. Um dos grandes feitos de Marley foi ter difundido por meio de suas músicas o movimento Rastafari, bem como as suas ideias de paz, igualdade social, irmandade, preservação do meio ambiente, amor universal, entre muitas outras. Então, aqui a importância do reggae e do Bob Marley, né? Por isso, a data de 11 de maio é lembrança, que foi a data de morte do Bob Marley. Então, salve o reggae, salve a reggae music, salve a música nacional, o reggae nacional. Agora tem Gilberto Gil no segundo bloco. Eu vou trazer, comentar um pouco mais especificamente sobre a importância, a grande importância do Gilberto Gil para o reggae nacional. Som dele com Vamos Fugir, aqui no Mundo Sonoro. Boa tarde pra você!